Você pra meu amor E você não entendeu Me fazia você a flor De um charme só em direto Me liga toda a tortura E assim é a minha Você é a cultura E então são três caras Doomsha, mothaf*** Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quanto que esse leandro tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar, foda-se, eu tô com tudo Disparou nele, é só em nome Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Então para que o senhor entenda É que o Hugo é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com a porta Vai certo, seu peça vai embora Mancando, mancando, tudo que eu lideiro Acerto, nunca é um dia Parece ainda que anda perdido Mancon, não板em, não板em igo Mancon, não板em Mancon Mancon Então Minha coado, Kam Tex látSO Tan Tec Ancha Só em nome Não Se Se É Qual Ser o N Emma Eu O Os O use Cristo Hén pist T Hot E aí E aí E aí E aí 1 E aí E aí E aí E aí Cê para mim, amor